Eu vou, eu vou, vou te levar pra casa pra gente fazer amor Eu vou, eu vou, vou te levar pra cama pra gente fazer amor O moral de Paratinga Bahia É pra tocar no paradão Hoje eu vou sair, eu vou dançar Hoje eu vou curtir, eu vou raparigar Hoje eu vou sair, eu vou dançar Hoje eu vou curtir, eu vou raparigar Nós faz no chão, faz no colchão Se a coma quebrar, não tem problema não Nós faz no chão, faz no colchão Se a coma quebrar, não tem problema não É tum tum tum, é ta 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 E a tapinha na bundinha, é pra você gostar É tum tum tum, é ta 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 E a tapinha na bundinha, é pra você gostar Eu vou, eu vou, vou te levar pra casa pra gente fazer amor Eu vou, eu vou, vou te levar pra cama pra gente fazer amor Hoje eu vou sair, eu vou dançar Hoje eu vou beber, eu vou raparigar Hoje eu vou sair, eu vou dançar Hoje eu vou beber, eu vou raparigar Nós faz no chão, faz no colchão Se a coma quebrar, não tem problema não Nós faz no chão, faz no colchão Se a coma quebrar, não tem problema não É tum tum tum, é ta 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 E a tapinha na bundinha, é pra você gostar É tum tum tum, é ta 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 E a tapinha na bundinha, é pra você gostar Eu vou, eu vou, vou te levar pra casa pra gente fazer amor Eu vou, eu vou, vou te levar pra casa pra gente fazer amor Eu vou, eu vou, vou te levar pra casa pra gente fazer amor Eu vou, eu vou, vou te levar pra casa pra gente fazer amor É tum tum tum, é ta 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 E a tapinha na bundinha, é pra você gostar É tum tum tum, é ta 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 E a tapinha na bundinha, é pra você gostar Eu vou, eu vou, vou te levar pra casa pra gente fazer amor Eu vou, eu vou, vou te levar pra cama pra gente fazer amor Eu vou, eu vou, vou te levar pra casa pra gente fazer amor Eu vou, eu vou, vou te levar pra cama pra gente fazer amor Eita, pegada boa Chega mais, chega mais, vem Os caras do forró Quando te vi Me apaixonei Num amor louco por você Eu me entreguei Quando te vi Me apaixonei Num amor louco por você Eu me entreguei Mina linda Tão charmosa Toda linda Maravilhosa Mina linda Tão pós mona Toda linda Maravilhosa Os caras do forró Por onde cê passa? Chama atenção Chama atenção Essa noite Vem alegra Meu coração Por onde cê passa? Chama atenção Chama atenção Quando te vi Quando te vi Me apaixonei Me apaixonei Os caras do forró Os caras do forró Você foi Você foi embora Acabou Acabou E a culpa é sua Acabou E a culpa é sua Você é bondida Não vou me acabar Não vou me acabar Sofrendo por você Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Você foi embora Nosso amor se acabou Nos amor se acabou Oh, oh, oh Oh, oh Já que foi embora Não sentia mais amor Você foi embora Aqui me deixou Não vou ficar sofrendo Pelo seu amor Pelo seu amor Você foi embora Aqui me deixou Não vou ficar sofrendo Pelo seu amor Você é bondida É mulher de rua Nosso amor acabou E a culpa é sua Você é bondida É mulher de rua Eu não vou chorar Eu não vou chorar Eu não vou beber Eu não vou beber Não vou me acabar Sofrendo por você Sofrendo por você Você foi embora Você foi embora Nosso amor se acabou Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh É mulher do bicho Diz que mulher É um peru 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 Foi ela que ganhou É um peru É um peru É um peru É um peru É uma peru A CIDADE NO BRASIL E tu já disse que se apaixonou E tá vivendo uma vida com um novo amor E repete todo dia pra me machucar A verdade é que nunca deixou de me amar E tá se enganando e quer me enganar Pare de ser trouxa e vem me procurar É que eu te pego de jeito e a minha pegada é pra amar Se mistura sentimentos não dá pra parar Nós dois rolar na cama até madrugar Amanhecer o dia e nós fazendo amor No quarto, na cozinha ou no corredor Na cama ou no sofá exagero de amor Olha que tome, tome, tome lavada de amor Se joga nos meus braços, seu cobertor Se você me pedir é só chamar que eu vou Olha que tome, tome, tome lavada de amor Se joga nos meus braços, seu cobertor Pra cura de amor eu sou o seu doutor Olha que tome, tome, tome lavada de amor Se joga nos meus braços, seu cobertor Se você me pedir é só chamar que eu vou Olha que tome, tome, tome lavada de amor Se joga nos meus braços, seu cobertor Pra cura de amor eu sou o seu doutor É que eu te pego de jeito Essa minha pegada é pra amar Se mistura sentimentos, não dá pra parar Os dois rolar na cama até madrugar Amanhecer o dia e nós fazendo amor No quarto, na cozinha ou no corredor Na cama ou no sofá exagero de amor Olha que tome, tome lavada de amor Se joga nos meus braços, seu cobertor Se você me pedir é só chamar que eu vou Olha que tome, tome lavada de amor Se joga nos meus braços, seu cobertor Se você me pedir é só chamar que eu vou Olha que tome, tome lavada de amor Se joga nos meus braços, seu cobertor Se você me pedir é só chamar que eu vou Olha que tome, tome lavada de amor Se joga nos meus braços, seu cobertor A cura de amor é só chamar que eu vou Se joga nos meus braços, seu cobertor Os caras do forró Pra tocar no seu coração Me deu vontade de dizer que eu te quero Eu não vivo um minuto sem você Eu não vivo um minuto sem você Me deixa louco Me deixa louco De vontade e de desejo de você Fala pra mim Fala pra mim Meu amor que não consente me esquecer Fala pra mim Fala pra mim que eu não vivo sem você E tudo isso que eu estou sentindo Fala pra mim Fala pra mim Meu amor que não consente me entregar Fala pra mim que dia você vai voltar E vai sentir tudo que eu estou sentindo Me deu vontade de dizer que eu te quero Eu não vivo um minuto sem você Meu amor faz tanto tempo que eu te espero Nem por um segundo esqueço de você Ao ver você passar por mim Me sinto outro Me dá vontade de gritar que eu sou teu Mas você olha pra mim Me deixa louco De vontade e de desejo de você Fala pra mim Meu amor que não consente me esquecer Fala pra mim Fala pra mim que eu não vivo sem você E tudo isso que eu estou sentindo Fala pra mim Fala pra mim Meu amor que não consente me entregar Fala pra mim que dia você vai voltar E vai sentir tudo que eu estou sentindo Fala pra mim 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 Cada vez que eu te vejo Fala pra mim Fala pra mim Fala pra mim Fala pra mim Eu prefiro te dar Vou se perder Eu preciso de você P'raquecer o meu coração E aqui華 que estamos juntos Eu não vou deixar você Uhu Fugiu às minhas mãos Cada vez que eu te vejo Fico louco por seu beijo Fico louco de desejo E não consigo me conter Cada vez que eu te olho Vai crescendo a sedução Aumentando essa vontade De ganhar seu coração Baby, eu te amo Baby, eu te quero Com você eu sou feliz Eu preciso de você Baby, eu te amo Baby, eu te quero Com você eu sou feliz Eu preciso de você Baby, eu te amo Baby, eu te quero Com você eu sou feliz Eu preciso de você Pra aquecer o meu coração E agora que estamos juntos Eu não vou deixar você Fugir das minhas mãos Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Mulher só presta, beba, é beba no forró Mulher só presta, beba, e nunca mais eu fico só Vai, vai, mulher só presta, beba, é beba no forró Mulher só presta, beba, e nunca mais eu fico só Eu vou pagar o uísque, eu vou pagar conhado E catuaba pra essas mulheres doidado Eu vou pagar o uísque, eu vou pagar conhado E desse jeito hoje o bicho vai pegar Eu vou pagar o uísque, eu vou pagar conhado E catuaba pra essas mulheres doidado Eu vou pagar o uísque, eu vou pagar conhado E desse jeito hoje o bicho vai pegar, por quê? Mulher só presta, beba, é beba no forró Mulher só presta, beba, e nunca mais eu fico só Mulher só presta, beba, vai, vai Mulher só presta, beba, e nunca mais eu fico só Mulher só presta, beba, e nunca mais eu fico só Mulher só presta, beba, vai, vai Mulher só presta, beba, e nunca mais eu fico só Eu vou pagar o uísque, eu vou pagar conhado E catuaba pra essas mulheres doidado Eu vou pagar o uísque, eu vou pagar conhado E desse jeito hoje o bicho vai pegar Eu vou pagar o uísque, eu vou pagar conhado E catuaba pra essas mulheres doidado Eu vou pagar o uísque, eu vou pagar conhado E desse jeito hoje o bicho vai pegar, por quê? Mulher só presta, beba, é beba no forró Mulher só presta, beba, e nunca mais eu fico só Mulher só presta, beba, e nunca mais eu fico só Mulher só presta, beba, e nunca mais eu fico só Eita, pegada boa! Chega mais, chega mais, vem! Os caras do forró A gente brigou e você me deixou Foi embora e não voltou Se você não voltar eu vou me acabar Tomando todas aqui nesse bar A gente brigou e você me deixou Foi embora e não voltou Se você não voltar eu vou me acabar Tomando todas aqui nesse bar Te mando mensagem e você não responde Já não sei o que fazer Vou te procurar só me diz aonde Volta pra casa, bebê Te mando mensagem e você não responde Já não sei o que fazer Vou te procurar só me diz aonde Volta pra casa, bebê Eu vou beber, beber Até você voltar Não consigo te esquecer Eu vou beber, beber Até você voltar E eu não vivo sem você Eu vou beber, beber Até você voltar E não consigo te esquecer Eu vou beber, beber Até você voltar E eu não vivo sem você A gente brigou e você me deixou Vou embora e não voltou Vou embora e não voltou Se você não voltar eu vou me acabar Tomando todas aqui nesse bar A gente brigou e você me deixou Vou embora e não voltou Se você não voltar eu vou me acabar Tomando todas aqui nesse bar Te mando mensagem e você não responde Já não sei o que fazer Vou te procurar só me diz aonde Volta pra casa, bebê Te mando mensagem e você não responde Já não sei o que fazer Vou te procurar só me diz aonde Volta pra casa, bebê Eu vou beber, beber Até você voltar E não consigo te esquecer Eu vou beber, beber Até você voltar E eu não vivo sem você Eu vou beber, beber Até você voltar E não consigo te esquecer Eu vou beber, beber Até você voltar E eu não vivo sem você Alô meus compositores Zé Ramos e Ramosinho Aquele abraço Os caras do forró Alô homem galinha, essa é pra vocês DJ Chagas Filho, um moral do Piauí Aquele abraço Hoje eu vou pra balada pra dançar forró Eu vou dançar queixando, eu não quero ficar só A mulher me deixou sozinho na mudidão Tô paga de solteiro hoje nesse forrozão Bora gatinha, bora gatinha Eu não tenho culpa desse coração galinha Se eu tô solteiro e você tá sozinha Quando eu passo o povo grita lá vai o homem galinha Corococó, corococó Quando o homem é galinha ele nunca fica só Corococó, corococó Sou o rei do galinheiro, leva a vida no gogó Corococó, corococó Quando o homem é galinha ele nunca fica só Corococó, corococó Sou o rei do galinheiro, leva a vida no gogó Hoje eu vou pra balada pra dançar forró Eu vou dançar queixando, eu não quero ficar só A mulher me deixou sozinho na mudidão Tô paga de solteiro hoje nesse forrozão Bora gatinha, bora gatinha Eu não tenho culpa desse coração galinha Se eu tô solteiro e você tá sozinha Quando eu passo o povo grita lá vai o homem galinha Corococó, corococó Quando o homem é galinha ele nunca fica só Corococó, corococó Sou o rei do galinheiro, leva a vida no gogó Corococó, corococó Quando o homem é galinha ele nunca fica só Corococó, corococó Sou o rei do galinheiro, leva a vida no gogó Corococó, corococó Corococó, corococó Quando o homem é galinha ele nunca fica só Corococó, corococó Sou o rei do galinheiro, leva a vida no gogó Corococó, corococó Quando o homem é galinha ele nunca fica só Corococó, corococó Sou o rei do galinheiro, leva a vida no gogó Corococó, corococó 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 Corococó, corocó Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal